O que é que estão aí a olhar? Siga inteiro o vídeo em 5 segundos. Mas antes disso, clique no subscreve. E já agora, subscrevem também os meus parceiros. Porque eles são top! Bom cá pessoal, voltei a fazer este nível. Para conseguir as caixinhas. E o cristal. Porque acho que tem influência. Para ir para o nível do boss. Vocês viram? Agora já aperto aqui o cara do boss ali. Portanto, éramos obrigados praticamente a ter os cristais. Que já não lembrava. Por isso tive que ter o nível. E já está. Então, vamos lá começar o vídeo. Que não tinha começado. E como é que a motinha era aqui? Vou tentar para ter também um play the game. Este é o episódio 6. O boss. Vamos lá destruir aqui o boss. Que é o Time Tiger. E vamos a ver se... Se é um boss fácil. Se é um boss difícil. E se apanha manha. Logar primeiro. guardando, todos esses cristais. Peguem lá. Gostou os japoneses. Tão caindo para o lado da gladiadora. Vejo os cotação. Tão caindo. Bom, vai no cortei. Ok. Bem. Eu gastei em força! Peraí que monte de choro é isso? Parece fácil, não é? Eu não sei se é bater por causa aí... Ou é só fugir dele e ele vai descansar? Ok, parece que é. O que é isto? Ok, agora temos o fusel. Temos os raios violentes. Ok, faltam só mais uma vez. E agora não é capaz que vai ter para ir 1500 views atrás de nós. Ei, meu amigo! Ei, eu comi-o! Sim, vamos passar a parte dos meus. Ok, pessoal. Puma, 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 puma. Agora aqui. One! Já está. Ah, pessoal! E por isso ao gravar apenas... Ui! Apenas a parte do... Do sucesso, né? Apesar ao nível. Mas o engraçado também é ver vocês verem que se eu morrer. Porque... Ah! Quem faz gameplays na minha mão, né? Se não é só... Como eles fazem, que cortam as partes todas e mostram o necessário. O que não é mau, às vezes. Mas neste tipo de jogos eu acho que... O que é engraçado é... Passar realmente... Ora, isto já pareceu muito fácil. Ao bocado foi mais fácil. Ok, os saltinhos parecem muito iguais. Ok. Ok. Super chaga e body slam. Eu já fiz isto? Ok. Ah, agora roda. Vamos embora. Ei, boss! Só morri uma vez. Duas, talvez. Porque... Prontos. A primeira vez eu não tinha percebido. Do resto... Acho que correu bem. Até fácil demais a última parte agora. Agora o que acontece é capaz de parecer agora um mini clip. Ok, pessoal. Parece que já abrimos a... Passa na área. Que é... Nada mais nada menos do que esta aqui. Vou já ficar para o próximo episódio. Vou melhor aqui gravar... Quadrado. Não posso enganar. Espero que tenham gostado deste vídeo. deste boss. Tiny Tiger. Pequeno Tigre. Pequeno Tigre. E... Até à próxima. E...